Uma mulher acusa o dono de um bar aqui em Pouso Alegre de ter sido agredida por ele dentro do estabelecimento. O Iago Almeida tem os detalhes. A nutricionista Melissa Ribeiro, de 23 anos, usou as redes sociais para relatar que teria sido vítima de agressões por parte do dono de um bar que fica na Avenida Doutor João Beraldo, próximo da Faculdade de Direito em Pouso Alegre. Ontem, eu estava no bar do Rock, no bar do Gui, como todo mundo conhece, e devido a oposições políticas, devido à divergência de opiniões, ele me agrediu. O dono do bar me agrediu. Ele puxou o meu cabelo, ele me arrastou do bar até a rua, ele me jogou na calçada, ele me jogou de uma forma que bateu meu quadril, que eu passei o dia todo. O dia todo doendo. Eu estou com o meu joelho detonado, literalmente detonado. Eu estou com arranhões aqui, da forma que ele grudou no meu cabelo e me arrastou. As agressões teriam acontecido durante a madrugada desta quarta-feira. A vítima fez o relato em um vídeo publicado nas redes sociais e que acabou viralizando. Após essa publicação, outras pessoas também apareceram e relataram ter sido vítimas de agressão verbal e também físicas no mesmo estabelecimento. No ano passado, duas mulheres trans acusaram o mesmo homem de agredi-las quando elas tentavam usar o banheiro feminino do local. Um outro jovem também disse ter sido vítima de homofobia quando estava abraçado com um rapaz no interior do bar. Nesta quarta, Melissa estava acompanhada de um amigo e os dois eram os únicos clientes que ainda estavam no bar, juntamente com o dono e funcionários do local. Ela contou que no meio de uma conversa, os dois divergiram em um assunto relacionado à política e que o homem teria começado as agressões quando ela estava de costas para ele. A gente começou conversando sobre coisas aleatórias, sobre a vida e questão de empresa, sabe? Mas o ponto-chave mesmo que fez ele se exaltar foi por política. E aí ele começou a gritar, nisso ele exaltou. Ele falou assim, Melissa, sai daqui. Eu falei, eu não vou sair, eu acabei de comprar minha bebida, eu vou ficar aqui e eu vou terminar. Depois que eu terminar, eu saio. Aí ele falou, sai do meu bar agora, eu não quero você nunca mais aqui. E eu disse, não, eu vou ficar, eu vou terminar de beber. Aí ele deu um murro na mesa e falou, sai daqui e saiu andando. Nisso eu peguei minha bebida, fui para a mesa de madeira que tem, saí do balcão que é onde estavam acontecendo as coisas e fiquei sentado bebendo. Aí meu amigo João virou para mim e falou, Melissa, vamos embora porque o Elton está muito nervoso. Eu falei, eu não vou embora, eu só vou na hora que eu terminar. Nesse meio tempo, não deu nem tempo de eu ver ele chegando. Ele foi ao banheiro, passou por trás e grudou no meu cabelo. Da forma que ele grudou no meu cabelo, ele só foi me arrastando do meio do bar até a calçada. Ele ralou toda essa parte esquerda minha da coxa, que foi o que eu relatei, mostrei os hematomas, ele rasgou a manga da minha blusa e ele deixou marcas no meu pescoço pela forma que ele pegou eu pelo cabelo e jogou na calçada. Após as agressões, a mulher acionou a polícia civil que enviou uma viatura ao local. Por medo, a jovem deixou o local junto com uma amiga que estava em um bar do outro lado da rua, indo até a delegacia. Ela foi encaminhada para a UPA, onde realizou o exame de corpo de delito e depois registrou o boletim de ocorrências. Eu já era cliente desde 2019. O Elton, inclusive, era uma pessoa que eu tinha uma boa relação de convívio. Ele me atendia bem, ele conversava muito bem comigo, mas a gente nunca chegou em questões sociais. Ele nunca chegou a ser homofóbico perto de mim, nunca falou nada desse tipo, igual ele fez no dia em questão. Depois do meu vídeo, que repercutiu, apareceu muitas, mas muitas mesmo denúncias de mulheres que foram agredidas por ele lá dentro, principalmente mulheres trans que tentaram usar o banheiro e ele não deixou, ele bateu nelas, colocou elas para fora. Então, eu não fui a primeira e eu quero que eu seja a última. O Terra do Mandu procurou o proprietário do Rock Bar, o Ellington Renato, que negou as acusações e afirmou que apenas pediu para que ela deixasse o estabelecimento, pois o funcionamento teria chegado ao fim. O que eu agredi ela, coisa assim, cara, não houve agressão, houve simplesmente um pedido para ela sair do bar, para ela estar para o lado de fora do bar, que a gente já estava fechando, entendeu? Então, a gente ficou aqui tempo, tentando convencer ela, fala, ô meu, para com isso, coisa assim. E ela totalmente absurda. Então, assim, eu estou surpreendido com ela também, entendeu? Por conta disso. Eu não agredi ela em nenhum momento, certo? Não, como disse, não desacatei ela, não xinguei ela, só pedimos para ela se retirar do bar, somente. Ela mostrou imagens de partes do corpo dela com roxos e também falou que câmeras de segurança gravaram as ações. Você confirma isso? Não teve, a gente nem relou nela, você entendeu? Ela ficou depois aqui, a gente colocou ela para o lado de fora do bar, pediu para ela se retirar do bar, a gente fechou o portão, fechou uma porta, depois disso a gente não sabe mais nada o que ela fez. Ainda relatou que as agressões aconteceram por conta de divergências políticas. Houve conversa deste caso? Não, teve um ponto da discussão nossa, que ela simplesmente citou assim, ah, você é bolsonarista. Eu falei, meu, opinião política minha, eu não reparto com ninguém, é minha e minha, entendeu? No entanto, você pode olhar no bar, não tem uma apropriação de adesivo ou de coisa do meu partido político, entendeu? Depois que ela publicou o vídeo também, outras mulheres foram comentar e entraram em contato, relatando outras agressões físicas e também psicológicas aqui dentro do mesmo estabelecimento. Você tem algo a dizer sobre isto? Ó, já tivemos dentro do bar aqui, certo? Outros relatam, inclusive no ano passado mesmo. Tivemos uma cliente que a gente nunca viu na vida, certo? Simplesmente entrou aqui, absurda, louca, totalmente desequilibrada. A gente pediu para você retirar do bar também, mas a gente não teve o que fazer, entendeu? Então não tem como, assim. Outras pessoas, digamos assim, que possam ter dado trabalho aqui, é muito relativo a... Como se trata de um bar noturno, a pessoa acha que o bar aqui, você vai para outros, como o pessoal fala hoje, outros rolês e quer terminar aqui dentro do bar e tem muitas vezes que a gente não deixa entrar. Pode ser que alguém tenha se sentido ofendido por conta disso, ou o dono deixar entrar, mas não entra mesmo, gente. É um bar que tem horário, é um bar que está localizado praticamente num bairro residencial, temos uma faculdade de direito aqui, entendeu? Eu não gosto de incomodar ninguém. E eu espero que uma medida seja tomada, porque todas as pessoas que foram agredidas, elas fizeram também boletim de ocorrência, mas até hoje nada acontece com ele, até hoje nada é feito, e eu acho que isso não deve continuar acontecendo. E eu espero uma medida realmente satisfatória para todo mundo. Eu creio que não vai ser só uma conquista minha, mas vai ser de toda a população que já sofreu bar. Até hoje.